Boa noite, hoje eu estou roca um pouco, uma polenta com molho, aqui é pros cachorros, ó. Nós já almocemos, agora vamos arrumar comida pros cachorros, ó. Hoje fizemos uma polenta com carne frita e molho, tô comendo o genro, tô comendo o genro, tá queimando de febre na cama, e ele foi o último a pegar gripe, todos nós peguemos, meu genro foi o último, tá na cama dormindo, queimando de febre, não queria comer de jeito nenhum, fiz um prato de polenta com molho ali, com carne, e levei na cama pra ele, vai ter que comer, né? Ou come, ou come, né? Tem que tá forte, senão vai parar no upa, levar injeção no bumbum, né? É complicado, todos nós peguemos gripe, e ele foi o último. E a pintura como está? O que foi, amor? Essa comida pros cachorros, vou ter que deixar esfriar. Deixa esfriar um pouco, aí a comida pros cachorros, ó. Coitado, os bichos merecem comer um pouquinho. E aí, ó, tem serviço, ó. Ó, tem serviço. Isso aqui cada vez fica mais lindo. Muito lindo isso aqui, ó. Beijinho. A hortinha. O Diegão estendendo roupa. Calma, vocês querem chá, né? Come chá, então. Chá depois, viu? Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Deixa meu chinelo, né? Chá, come chá, ó, é um chazinho, coelhinho muito cheiroso, tá? Eu gosto de vir aqui, sentar aqui, ficar quietinha aqui, olhando todos eles, todos em volta, todos lindos. Chá, come chá, come chá. Foi, tem um chá, tá? Chá, come chá. Todos nós pegamos um baita de um gripão lá em casa, as crianças. E o meu genro hoje tá na cama queimando de febre. Ontem fizemos bife lá em casa, uma comida, ele não quis comer, trouxe pra cá, não comeu. Aí hoje a gente veio pra cá, fizemos uma polenta com molho pra fazer ele comer. Não queria comer, chamei, chamei, suando, tremendo de frio e suando, com cobertor, com sol quente. Arranquei a coberta dele ali, ó, mandei sentar um pouco pra comer. Não quero comer, não quero. Senta aí, come. Hoje quem manda sou eu. A gente tá sem, eu também tô sem vontade de comer nada, tô sem, parece que sem, parece que toda comida tá sem sal. Ontem fizemos bife, eu não comi, não consegui comer. Hoje não consegui comer direito também, parece que não sinto sal na comida. Aí eu fiz que nem o meu filho, aquele que tá estendendo roupa ali, o Dieguinho. Ele é a carne, ele faz bem picadinha aí, enche de sal por cima e vinagre. Fiz a mesma coisa hoje pra conseguir sentir um gosto na boca. Enchi a carne, fiz uns pedacinhos de carne bem fritinho, tipo torresmo, e botei bastante sal, salguei mesmo. E botei vinagre. Foi o que eu consegui comer.